Fala pessoal, tô aqui na Líder Motos e hoje vamos acompanhar as promoções aí de setembro de 2023. Eu preciso deixar claro que é setembro de 2023, porque às vezes a galera vem pra cá, meses depois, achando que ainda tem promoção, né não? Mais um vídeo que é promoção de dois, três meses atrás. Setembro de 2023, tá gente? Então aproveita que é só esse mês de setembro, tá bom? E aí, Maniquinha? Vamos lá, vamos mostrar as promoções desse mês. Vamos lá, vamos começar aqui com o DR-160, sai bastante, né? Tá vendendo demais, viu Chico? É a moto que hoje a gente tá vendendo mais, é essa daí. A galera... Eu não tô deixando faltar, viu? Tem estoque aí. E temos aqui na cor branca. Branca, tem ela na cor azul com preto e tem ela vermelha que tá lá embaixo. E vermelha também que tá lá na frente, né? Então tem a pronta entrega, ativação em quanto tempo? A gente consegue ativar em um dia, a gente entrega a moto, né? Legal, legal. E é uma moto que tem realmente muito apelo, porque a Raudiu, quando ela fez a DR-160, colocou um motor confiável, que a gente sabe. Todas as motos da Raudiu, vocês sabem que eu coloco realmente aí minha palavra pra vocês, porque é um produto de primeira. Só que essa moto em específico é uma moto que tem um acabamento muito superior até mesmo às concorrentes. A gente sabe que todas as motos da Raudiu têm um acabamento infecável. Quando a gente fala de acabamento da manopla, de pintura, tanque, acabamento de antioxidante, tá? Não enferruja como, por exemplo, a Ziamarra, né? A gente sabe que enferruja. Aqui não. Fora que essa moto, ela tem muitos detalhes que têm um diferencial. Chave codificada, acabamento aqui no tanque, né? Com tipo aviação, bocal tipo aviação. Luz retroiluminado, né? Isso, Moniquinha? É. Retroiluminado, ou seja, tudo que tá branco aqui acende à noite. E o acabamento dos punhos, acabamento dos comandos. Bengala invertida, né? Suspensão invertida na dianteira. Isso. Além de trazer mais conforto na pilotagem, mais segurança. Freio CBS, tá? Lembrando que essa versão aqui, freio CBS. Motor aí injetado, tá? E um motor extremamente durável e confiável. Quanto é que tá essa moto, Moniquinha? Essa moto tá saindo por R$ 20.400. E a promoção do mês é que a gente tá dando a cortesia de emplacamento na moto. Emplacamento. Então, esse mês de setembro, emplacamento, tá, galera? Então, não adianta chegar aqui em outubro. Outubro vai ter o vídeo de outubro. Então, esse aqui é até o dia 30. 30, é. 30 de setembro, emplacamento grátis nas linhas da Raudi. Beleza. Lembrando que aqui também tem DRL, esse farol é lindo. Essa moto é linda. E eu tenho certeza que você que tá buscando é a moto. Uma pegada esportiva, DR-160, além de toda a confiabilidade que vocês sabem. E essa aqui sai bastante, né? Sai, sai. Sai essa cor, sai bastante. E entre os modelos hoje que eu tô vendendo mais é esse, a DR-160 e a DK-160. Que é o mesmo motor. É o mesmo motor. As duas com injeção, o que muda é o design delas, né? É, e também tem outros itens, né, gente? Porque, como eu falei... O design é... É, bengala invertida, o design mesmo. Essa moto é muito superior à DK-160. Só que a galera realmente compra porque é uma moto linda. É linda, espetacularmente linda. E eu, em particular, eu vou enfatizar pra essa moto aqui. Essa aqui hoje, se me perguntar qual é a moto favorita da Raudiu, NK-150. Por que, tio Chico? Essa aqui é moto pra trabalhar, galera. Eu sei que a DK-160 também é excelente moto pra trabalhar, mas... Quando a gente fala de moto com custo de suspensão longo, mais confortável, aguenta a buraqueira, com ABS na roda dianteira e com toda a qualidade que eu falei da DR-160, né? Acabamento superior. E ela tem um motor injetado também. E muito mais barata do que a concorrente, que também tem praticamente os mesmos itens. Que é a NK-150. Então você já sai daqui pronto pra trabalhar. A única coisa que você vai ter que colocar é um suporte de celular, porque já tem também... A saída USB. A saída USB. Então você já sai pra trabalhar com o bag, pelo menos, né? Dá pra colocar o baú. Mas se você já quiser sair daqui, já ligar o aplicativo e trabalhar, você já sai logo. Essa moto aqui tá quanto, Moniquinha? Ela tá saindo por R$19,200 e um emplacamento grátis. E aí vamos fazer as contas. Você vai procurar, então, a Cross R$150. Vamos dar nome aos bois. São as duas motos que eu mais recomendo. Hoje, a que eu mais recomendo pra trabalhar. Ou mesmo você que não quer trabalhar no aplicativo, mas quer se deslocar na cidade. Melhor custo-benefício. NK R$150. Qual o valor mesmo? R$19,200. R$19,200. Se você for pra Cross R$150, que também é excelente, você vai pagar em torno de R$23.000. Então, só essa diferença, fora o emplacamento, tá? Então, na Cross R$1,200 você vai pagar... Quanto é que hoje tem o emplacamento de uma moto dessa? O emplacamento de uma moto dessa vai sair uns R$800 e poucos reais. R$850, R$860. Com a placa? Com a placa, depende se é financiada, se não é, que tem algumas taxas que diferem. Uns R$800 e poucos reais. Então, aí, se você pegar uma Cross, você vai pagar quase R$24.000. Sendo que aqui você tá pagando menos de R$20.000 já com o emplacamento. Então, faz as contas. Essa moto aqui tem a mesma potência, só com acabamento superior. Não enferruja. E por que eu tô falando da Cross? É porque, gente, a outra brosta, eu nem levo consideração porque é uma brosta. Então, essa moto aqui, pra você que quer trabalhar, essa é ideal. Eu garanto a você. Tio Chico e peças. Mônica, a galera vai encher o saco perguntando das peças. E aí? Gente, nosso estoque de peças é completo. É um estoque que tá sempre atualizado. Toda semana chega a peça aqui, a gente faz pedido, vai fazendo a reposição. A gente não tem, assim, a gente pode não ter carenagens, alguns itens mais específicos. Mas toda a parte de peças que precisam de reposição, que só tem desgaste rápido. Porque o interesse é nosso vender, né? A gente também ganha aí nessa venda de peças. Então, é abastecido. Kit de transmissão, pastilha de freio, todas essas coisas. Filtro de óleo. Então, todas essas coisas que você, trabalhador, que precisa parar a moto rápido pra voltar pro trabalho. E por que eu faço encher o saco? Porque muitos de vocês sequer buscam informação entrando em contato aqui. Porque se você tem dúvida... Pô, tio Chico não tá falando a verdade. Liga pra cá, faz um teste. Liga pro setor de peças, você vai ver que tem todas as peças. Todas as peças de troca rápida. Você vai achar na NK 150. E eu garanto a você que quer trabalhar, quer ter uma moto econômica, durável, confiável. Não vai quebrar. Não vai quebrar com 60 mil. Não vai dar pau na embreagem. É um motor que dura muito. NK 150. Muito mais barato ainda, com emplacamento grátis. Eu garanto a você, amigo que tá querendo trabalhar, ou você que quer se deslocar pro trabalho. Hoje, de todas aqui, a ADR é maravilhosa. É, a ADR é um sonho de consumo, né? As pessoas querem ter ADR, né? E vende bem por causa do design. Não é tão racional quanto essa, né, Mônica? É. Essa daqui, principalmente se a gente estiver falando de trabalho, né? Mas se for uma moto pra trabalho, realmente a mais indicada é a NK, né? A gente indica mais a NK. Tem a DK 160, a DK 150. Ah, tá aqui do lado, tá aqui do lado. A DK 160. Essa é uma de... Essa é de teste, né? Tem até test drive dela. Essa aqui é de teste, tá? A gente vai mostrar lá embaixo, mas ó, só pra vocês verem aqui, as duas, NK 150 e a DK 160. É o mesmo motor da DR. Vamos só falar... Essa aqui é de teste, tá, gente? Mas quanto é que tá hoje a DK 160? A DK 160 tá 17.600. 17.600 já com emplacamento. Com emplacamento, inclusive. E aí, gente, não que eu não recomende aquela ali. Tem gente que trabalha, tá, com essa aqui. A galera tá trabalhando também com bag, tá? A galera não tá botando o baú, mas trabalhando com bag. Porque é o mesmo motor dessa. Então, se você quer a mesma economia, você vai ter a mesma economia, tá? Tanto dessa quanto essa. Mas o perfil dessa moto é uma moto muito mais pra trabalho do que aquela. Mas se você tá pensando em fazer aí o aplicativo no final de semana, até mesmo fazer a integral, essa também atende, tá? Só que você não vai ter o mesmo custo de suspensão de NK 150. Agora, voltando aqui pra a DK 160. Essa aqui, hoje, é o melhor custo-benefício pra você que quer trabalhar. Tanque de 16,5 litros, autonomia absurda, injeção eletrônica, mesmo motor da DR 160. A DK 160, hoje, é a melhor opção. Pelos mesmos motivos. Muito mais barato do que um motor de plástico. Tá quanto mesmo essa aqui? 17.600. E aí, vamos falar do motor de plástico? 20 mil reais. Uma moto que quebra com 60 mil. A embreagem vai dar pau com 30. Tio Chico, você tá falando mal do concorrente. Eu posso. Entendeu? Eu posso. Quem não fala mal é a Moniquinha, que não vai fazer isso. Mas eu posso. Eu tenho total liberdade de falar mal da brosta. Da brosta e do CG motor de plástico. Essa aqui, não, cara. Não vai dar pau. Não vai lhe dar dor de cabeça. Não vai enferrujar com uma Yamaha. Ainda é completa. Vamos lá. Painel completinho. Então, painel com mostrador aqui de... É porque não dá pra ver aqui agora que ela não tá ativada. Mas aqui tem... Você vai saber que marcha você tá, né? Tem mostrador de marcha. Tem volume de tanque. Você vai ter um painel completo, completíssimo, que a concorrente não tem. E com as mesmas vantagens que eu falei das outras. Ela só não vai ter retroiluminação aqui com uma ADR. A ADR é diferenciada, né? Também não vai ter chave codificada. Mas ela tem o mesmo acabamento de qualidade de todas as motos. Então, essa aqui, além de ter ergonomia, essa é uma moto muito confortável pro dia a dia. E, ó. Ó, chupa e amarra, viu? Tá vendo, ó? Acabamento superior à moto da Yamaha, que nem isso tem. Vamos lá pra baixo, Moniquinha? Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, ó. Tem muita moto a pronta entrega. Tá aqui, ó. DK 160. Tem de todas as cores, né? Todas as cores. Azul, vermelha ou preta. Pronta entrega. Vamos falar de Linde 125. Tá quanto aqui, Moniquinha? Linde 125. Tá 15 mil também. 15 mil com emplacamento. Com emplacamento. Todas as motos da Haldil com emplacamento, né? Todas as motos que estão com emplacamento. Da Haldil. E aí, grande vantagem da Linde 125 é que você vai ter praticidade no meio urbano, câmbio CVT, moto automática, tá? Tanto pra meninos quanto pra meninas. Você que tá iniciando, você também pode começar. Lúcio, lá da Guimarães Motos, usa uma dessa, faz supermercado com essa moto. Como é que ele faz, tio Chico? Ele pega uma caixa, bota aqui, o piso é reto, tá vendo? Ele consegue botar uma caixa aqui no piso reto. Aqui você ainda consegue colocar sacola. E aqui no volume embaixo também, aqui embaixo do banco, você consegue colocar compras e já vem com baú. Então, scooter completa. Principalmente pra você aí que tem uma big bike, você tem aí uma custom, uma moto gigantesca. Você não tá afim de gastar muita grana no dia a dia, indo pro trabalho, ainda mais com esse escudo frontal que vai lhe proteger da chuva, se você tá indo com a calça social ou indo pro trabalho e não quer se molhar, esse escudo frontal também vai lhe proteger bastante no dia de chuva. E é uma moto low profile, você vai pagar um seguro muito barato, é uma moto barata de manter, então vale a pena pra você aí que não quer gastar todo dia indo com sua big bike pro trabalho. Então essa Linde aqui também é super recomendável. Qual o preço, Moniquinha? 15 mil. 15 mil, tá? Pronto, entrega também. Vamos, deixa eu ver aqui a Master Ride, tá? Essa aqui também, eu tenho recebido muitas mensagens de inscritos, principalmente da mulherada interessada na Master Ride. Então eu vou falar aqui pras meninas. Não que essa moto também não seja pros meninos, tá? Mas falando aqui pras meninas, excelente, tá? Uma moto excelente, não é pesada pras meninas, pras baixinhas e pras altinhas. É isso, tem um tamanho bom, altura boa. Uma, pra todas e pra todos, tá? Além de você ter essas proteções aqui. Super recomendo, porque você vai estar super protegido. E aí talvez vocês tenham a impressão, poxa tio Chico, será que vai atrapalhar essas malas laterais? Porque é uma mala que ela não tem um volume muito grande, mas dá pra você guardar capa de chuva e alguns itens, tá? E aí você vai me perguntar, será que isso não vai atrapalhar na passagem do trânsito? Não, porque o guidão, ela não ultrapassa a largura do guidão. Então o que importa é a largura do guidão. Então quando você passa entre os carros, isso não vai atrapalhar em nada. Já fiz teste na moto. Eu achava que ela ia ser muito fraca pra o peso dela. Vocês veem o acabamento dela, é super diferenciado. Ela tem essas malas laterais que são rígidas, tá? É rígido. E ela tem um super acabamento, porque, olha só o riser, que coisa linda. Ela é muito, muito bem acabada, tá? Toda trabalhada no cromo. E o cromo da Raudiu é de excelente qualidade. E eu gosto muito desse guidão mais alto. Ela tem também um segundo painel aqui, que ela vai marcar. É completo, tá? Marcador de combustível. E tem marcador de marcha também aqui na frente. Tem o odômetro. Então você vai ter aí uma moto completa, com o mesmo acabamento, as mesmas qualidades. Só que essa aqui é uma Chopper Road mais bem acabada, né? É uma Master Ride. Tanto pra meninos, quanto pra meninas, pra iniciantes e pra experientes. Quanto é que tá essa aqui, Moniquinha? Tá 18600. Também emplacada. Também emplacada. Agora vamos lá pra Chopper. Essa moto aqui é um quadro em branco pra você que quer fazer uma customização. Ou pra você também que não quer fazer nada, mas quer ter super economia. Da mesma forma que eu falei da Master Ride. Só que essa aqui é uma moto mais leve, mais simples. Não é injetada, é carburada. Só que essa moto aqui, ela é uma das minhas queridinhas. Porque é uma moto extremamente econômica. Extremamente barata. Eu tô falando de extremamente mesmo. Barata de se manter. E hoje vale muito mais a pena do que você comprar aquelas motos de 5 mil reais. Que vão lhe dar muita dor de cabeça. Muitos de vocês já viram um vídeo que eu fiz. Falando que não vale a pena comprar moto de 5 mil reais. Principalmente aquelas motos do Correio. Não vale a pena, galera. Então você junta mais um pouco de dinheiro. Ou faz o crediário. Vamos falar do crediário, Moniquinha? Hoje em dia a gente tem uma opção de venda no crediário. O crediário é o que? É uma opção que você pode comprar. Você precisa ter o cartão de crédito. E aí, nessa opção de crediário, o banco pode disponibilizar em 24 ou 36 meses as parcelas. É uma função de crediário do cartão de crédito. A função é me chamar crediário porque vai além do que um plano normal de 12 vezes que uma máquina de cartão oferece. E aqui vocês conseguem fazer isso, né? A gente faz. A gente faz o crediário. A gente já fez várias simulações aqui com financiamento. Então, por exemplo, um financiamento de 36 meses e um crediário de 36 meses. O crediário é muito mais barato. Quando você calcula... A taxa do crediário do cartão é bem mais barata, né? Bem mais barata. Tem cliente que não acredita. A gente faz a simulação, mostra... Com a operadora financeira e o cartão, né? Sempre sai mais em conta o cartão. Sabe, mas sai mais em conta a compra no crediário. Agora, vamos falar para aquela turma que tem 5 mil reais e quer comprar essa moto. Ela está quanto? 15 mil. 15 mil. Com o emplacamento grátis. A pessoa que tem 5 mil reais hoje, qual a sua sugestão? Porque está difícil, né? A galera está realmente difícil. Então, o pessoal tem 5 mil reais, prefere comprar uma moto com 15 anos, rodada, já virou, às vezes, já está oberando 100 mil, já passou do 100 mil e não sabe a procedência. Eu estou sempre orientando. Poxa, junta mais dinheiro e compra uma moto nova. E essa aqui é uma opção, inclusive, aquelas motos do Correio que ela intruda, que é a mesma marca também. Qual a sua sugestão para o cara que tem 5 mil? É, a sugestão que a gente dá é vir fazer uma simulação de financiamento ou do próprio crediário com a gente, né? O financiamento é mais indicado quando o cliente quer pagar em 48 meses, né? E aí a gente consegue fazer um financiamento em 48 meses. Mas se der para pagar, se conseguir colocar uma parcela na prestação de 36 meses, a gente indica realmente o crediário. Mas com 5 mil reais, ele consegue comprar? Consegue. Não somente a Chopper, mas uma ADK 160? A ADK 150 também consegue comprar. Essa aqui é a 150, né? Essa é uma 150, está 15 mil, já está emplacada também. Com 5 mil também dá para comprar? Dá para comprar. Dá para comprar. Claro que tudo sujeita a análise, né? Análise de crédito, né? Ou pela financeira ou pelo próprio cartão. Facilita muito mais o cara que tem 5 mil reais de pegar uma ADK 150 e uma Chopper, né? Facilita bastante pelo valor até das motos, 15 mil reais. Lembrando, já com o emplacamento. Se ele comprar no crediário também, já vai emplacada? Já vai emplacada. Independente da modalidade de pagamento, a gente está dando o emplacamento como cortesia. Legal. Mas vamos lá. E se o cara quiser comprar uma ADK 160? Eu estou falando assim no valor de 5 mil reais, mas gente, quanto mais você puder dar de entrada, melhor, porque sua taxa de juros diminui. O valor final vai ser menor. Mas se o cara tiver 5 mil reais, pela experiência de vocês, ele está conseguindo levar pelo menos uma ADK 160 ou ANK 150? Eu faço financiamento aqui, Chico, com entrada de 4 mil. Eu faço financiamento, às vezes, dependendo do perfil do cliente, com entrada de 2 mil, de 3 mil, faz também, entendeu? Mas com 5 mil reais, então ele consegue levar tanto a ADK quanto a ANK para começar a trabalhar? Consegue, sim. Consegue. A maioria dos financiamentos nossos, a média é 4 mil de entrada. Para financiamento, com sócio, aí o lance realmente é mais alto. Para tirar a mão. Então está aí a dica para você que está com 5 mil reais, trabalhou muito, juntou, quer comprar uma moto zero, está aí a opção. Não compra uma moto velha não, galera, que você não sabe a procedência. Faz uma cotação, vem para cá, senta, conversa com a Mônica, conversa com as meninas daqui. E você vai ver aqui, vai fazer uma cotação da taxa de juros e você vai entender se vale a pena ou não. Claro que eu estou dando uma sugestão aqui para vocês, que tem 5 mil reais. Agora, para o cabra que vai comprar a vista, vou dar um exemplo aqui do ADK 160. Ela está? Ela está 17,600. Eu estou perguntando para a galera saber o preço mesmo, para fixar. Eu fico repetindo, o cara repete toda hora. Claro, Fih, para fixar em vocês. Se o cara quiser pagar a vista, dona Mônica, estou aqui, estou com o dinheiro Pix na mão. Rola a canelada. Rola, vem aqui, a gente conversa. Agora, tem que ser presencial. A gente tem que vir aqui, conversa com a gente, que aí a gente vai conseguir melhorar a negociação. Olha, eu não vou falar para vocês o preço, tá? Não vou falar quanto vocês conseguem, que eu já sei. Mas você tem que vir para cá. Então, se você... Eu não vou fazer isso, porque senão, dona Mônica vai brigar comigo. Tem que deixar a surpresa. Vem para cá, conversa pessoalmente. Não adianta ligar, tá? Vem para cá. Claro que você vai ligar. Só posso passar aí para conversar? Pode. Venha para cá. Mas vem para cá. Você vai conversar com a Mônica pessoalmente. E se você tiver o Pix, na hora, você vai dar uma canelada, você vai se surpreender. Tá? Tá 17 e... Tá 17 e 600. Rapaz, vem para cá que você vai ver. Se você tiver o Pix, você vai dar uma canelada que você não vai acreditar. Vem cá, a canelada mais o emplacamento. É, a gente conversa. Rapaz, velho! E serve para toda a linha Raudium, eu garanto. Se você chegar com o Pix e você dá a canelada, ainda leva a moto emplacada. Mas tem que ter o Pix, tá, fi? Não adianta chegar... Ah, eu quero o financiamento, o crediário, o cartão de crediário. Tem que ser o Pix, tá, fi? O Pix, titim! Aí você já dá a canelada, ainda leva emplacada. Vamos lá. Zonts R310. R310. É a V. Essa é a V. É a V, é a V, tá, gente? Só tem a V... Eu só tenho a V e a T, né? Essa é a V, tá, gente? Não é a R, não. Tá quanto essa aqui? Essa moto tá R$31,990, assim. R$31,990. Com frete já incluído. Completa. Vocês sabem que eu... Eu testei essa aqui, inclusive, quando eu fui lá pra casa do Joca. Testei essa. Vocês sabem que eu amei essa moto. Tecnológica, maravilhosa, cabriocrática. Vocês sabem que eu sou realmente fã dessa moto. Indico pela tecnologia e qualidade. Qual o preço? R$31,990, modelo V. Modelo V. Agora vamos pro T, modelo T. Essa aqui é a favorita da galera que quer viajar. Dá pra rodar na cidade também, tá, gente? As motos das Zonts, elas têm perfil também urbano, porque elas são bem econômicas. Tá quanto essa aqui, Moniquinha? R$33,490. R$33,490. Também com emplacamento? Não? Esse valor é sem emplacamento, mas a gente tá negociando, viu, Chico? Sério? A gente tá fazendo... Eu não sabia, não tô dando... Não perguntei de sacanagem, não. Não, é, a gente tá dando emplacamento nas motos das Zonts. Ou, desculpe, nas motos da Audiui. Tá parecendo que eu tô apertando tua mente, gente. Tá me deixando confusa. Não, não, é sério. Não tá nada combinado, não, gente. Eu não sabia. Não, é. Então, vamos lá. As Zonts, ela não tá saindo com emplacamento grátis. Mas tem negócio? Tem negócio. Tem negócio, tem negócio sim. A gente tá negociando. A gente vendeu uma semana passada. É legal, hein? Tivemos negócio. Legal. É. Rapaz, você vê, quem sabe faz ao vivo, hein, Moniquinha? Gente, eu juro que eu não combinei nada, não, viu? Não combinei nada, não. G-SX-S 750. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa aqui, porque realmente essa aqui me atende, porque já é uma estupidez de cavalaria. E a cor branca tá linda, mas a minha favorita é aquela ali, azul. Quanto é que tá essa aqui, Moniquinha? Essa tá na promoção. Ela tá com bônus de 3 mil reais, essas motos. Então, ela tá saindo hoje já com frete, incluso, 56,950. 56,950. Isso. E aquela ali, mesmo preço, né? Também, mesmo preço, igual. Aqui não tem esse negócio de cor, não, tá, gente? Você não vai pagar nada pela cor. E tá linda. Você que quer uma moto aí, atende super bem. Você vai ter um canhão. Eu, particularmente, não precisaria mais do que isso, não, tá? Canelada à vista. Se o cabra chegar aqui no Pix, vocês aceitam a canelada e ainda dão emplacamento. É, a gente tá negociando o quê? Tem umas metas pra bater, né? Vamos bater as metas de setembro. Fechou, então. Então, vamos fazer o seguinte. Moniquinha, quem quiser falar com você, entre em contato como? Entre em contato com a gente. O telefone, a gente tá divulgando o WhatsApp da gente. Ou ligação também, mas celular. O celular é o 993810146. Fala aqui com a gente. A gente faz a simulação pelo WhatsApp, se você precisar. Fazemos qualquer simulação de cartão, de crediário, a gente pode estar fazendo pelo WhatsApp. E também a negociação é olho no olho, né? É, a negociação, pra fugir um pouco mais da negociação trivial, da negociação padrão, tem que vir aqui que a gente consegue negociar. É, assim, marca agenda no WhatsApp, mas vem pra cá, é importante até pra você ver a moto, né? Conversar, alinhar tudo direitinho. E no Pix, tá valendo. Moniquinha, essa promoção é pra setembro de 2023. Até dia 30 de setembro a gente tá dando emplacamento grátis, nas linhas, na linha completa da Raul 2. Tá bom. Beijo, Moniquinha, valeu. Beijo. Tchau. Tchau.